Bom dia! Bom dia! Você, tudo bom? Você que tá nos assistindo. Esse barulho que vocês não tão escutando, talvez, ou... Sim. É o Davi fazendo comida. Sim. No BBB. O Diogo tomou o maior susto, né? É, eu entrei em casa. O que tá acontecendo? Quem tá fritando um ovo aqui? Um bandido veio cozinhar em casa. Gente, hoje nós vamos lá na IKEA comprar móveis. Nada a ver, né? Eu vou mudando de assunto. Minha cabeça funciona assim. Nós vamos lá na IKEA comprar móveis. Mas eu acredito que pro estúdio de desenho, estúdio de arte, que vocês não viram até hoje. Nós vamos começar a mexer, pra vocês poderem ver. Só por causa disso, né? Ih, quer mais, amor? E nós vamos procurar uma mesa nova. Êêêê! Que essa mesa tá apertada, porque não sei se vocês notaram, eu tô cada vez mais musculoso. Então, vou te mostrar pra vocês. Às vezes eu quero sentar, eu ponho meu pratinho aqui. Não tem espaço pro meu amor e minha filha comer. Não é brincadeira, gente. É que eu acho que nós vamos lá buscar... A mesa nem é a certeza, se nós vamos pegar, por causa que... Tem que ver se cabe no carro, se eu tenho que mandar entregar. Porque a ideia era trazer, eu fico empolgado que eu quero trazer tudo. Eu quero montar no meio dia. Mas... Nós vamos lá buscar. Pelo menos comprar. E o imóvel lá pro quarto de dezembro, finalmente, né? Começar a arrumá-lo. Agora falando sério. E vamos ver se tem uma outra coisa. Tem uma planta, né? Que eu quero colocar na sala. Enfim, agora é uma parada, né? É um passeio da hora, né? A gente tava separando as possíveis possibilidades de coisas que a gente precisa, né, amor? E tem várias coisas, né? Que a gente tá precisando ainda, mas... Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Eu queria pôr uma poltrona igual que a gente tem no quarto ali, ó. Sim. Só que nem tudo cabe no bolinho. Então tem que fazer escolhas também, né, amor? A primeira coisa é ter que comprar um caminhão, daí depois... E por tudo que eu não queria dentro, né? Então é isso. Eu vou me trocar, que eu ainda tô, ó... De pijama, roupão. Eu vou fazer banheiro, daí eu... Nossa, amor. Você não precisa ser tão detalhista. Eu gosto muito. Ah, então, pessoal. Corta e corta, corta. A mesa... A gente não sabe ainda o tipo de mesa que a gente vai escolher. Então a gente vai escolher lá com vocês, tipo... Eu só não queria uma mesa redonda. Eu acho que mesa redonda fica muito apertadinha. Ou se ela é maior que essa, tipo, de seis lugares, ela fica muito larga, assim. Eu preferi uma mesa retangular, né? As cadeiras a gente vai manter a mesma, porque a gente gosta, então... É uma bonita, assim. É, então... São cadeiras bem bonitinhas. É só a mesa mesmo que a gente tava afim de trocar. E, gente, essa mesa, ela realmente tá precisando ser trocada, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Quando a gente fez a mudança, ela arranhou na mudança, e aí o Diogo foi pintar, só que ele pintou com tinta de piso, sem me perguntar. E ficou essa merda que vocês tão vendo, né? Exato. Tá descascando mais do que tava antes. É, aí a gente vai reformar ela, depois pôr lá em cima pra jogar jogo de tabuleiro, essas coisas que a gente gosta. A gente vai pôr na frente da mesinha de... Daquela coisa de livros, né? Como que chama, amor? Prateleira de livros? Bookshelf. Bookshelf, né? E aí eu acho que vai ficar legal. Aí vai ter que dar uma lixada e tal. Daí a gente vai mostrando pra vocês. Eu acho engraçado que tem gente que fala que parece mesa de cartomante quando eu ponho essa toalha, mas é pra esconder também os defeitos. Então é isso, gente. Bora. Olha a chuva que tá, gente. Vamos na chuva mesmo. Eu não sou feita de açúcar. Eu tava pensando que talvez não dê a mesa aqui, né? Porque a gente vai com bolinha, né, gente? Bolinha não tem essa caçamba toda. Vamos ver. Mas eu tô achando que a gente vai cair do burro com a mesa. O que você acha, amor? Eu também acho. Acho que a mesa vai ser um problema. Agora... Tá levando fita métrica? Tô, tô levando. Vamos ver, gente. É aquela fita métrica que você roubou? Tá riquinha mesmo? Da última vez eu saí... A última vez é uma das primeiras vezes que eu fomos lá, quando eu mudamos pra essa casa. Eu saí com a fita métrica que eles deixam lá no bolo. Nossa, eu vejo sem querer. Que bonito, né? Vão te cancelar. Cancela ele. Cancela, hein, Mi? E deixa o seu like pra mim. Que chuva, amiguinhos! Já é meio-dia e dezesseis, pessoal. E hoje, como eu não vou cozinhar, a gente vai parar pra comer uma tranqueira, né? Aí a gente tinha pensado em comer esse bode, que é arroz e feijão. Só que eu falei, amor, a gente vai gastar quarenta dólares pra comer o que eu faço todo dia em casa de comida. A gente tá comendo saudável, né? Vamos hoje, Estrelas, a comer um hamburguinho. Então, a gente vai sair um pouco da estrada, que tá chovendo muito, pra comer um hamburguinho. Êêêê! O momento favorito do meu amor. Comer. Vamos ver a cara desse Big Mac. Será que tá bonito? Ai, tá lindo! Tá bonitão, é? Hum! Eu não sei aí, no Brasil, mas aqui tá tendo... Nós não pedimos, mas tá tendo uma edição limitada do Big Mac com quatro carnes. É mesmo? Por que a gente não pediu? Você queria com quatro carnes? Ih, já foi! É sério? Ah! Eu achei que era muito grande, eu também não pedi. Eu pedi um Mac Chicken também. O Mac Chicken, ele não é igual do Brasil. Tem uma curiosidade. O Mac Chicken aqui, ele é bem pequenininho, ó. Eu vou até abrir. Aquele igual no Brasil, ele chama Mac Crisp aqui. O Mac Chicken daqui, ele é tipo uma bolachinha. É tão pequenininho que ele é, né amor? Não, isso é mesmo. Ele faz parte daquele $2 menu. Ele é... Ele custa $3 só. Isso é de curiosidade, né amor? Porque de curiosidade, eu acho que o preço aqui não tá diferenciando tanto do Brasil. É que hoje a gente pegou uma promoção, mas... Deu $21 tudo, né amor? Não tá tão diferente, né pessoal? Chegamos, meu amor. Já foi lá fazer cocô. Que isso? Depois do lanche. Nossa senhora, gente. Tá bem? Tá pronto pras compras? Vamos lá. Olha gente, que luxo. Não sei onde eu penduraria isso, mas por combinar com a nossa casa. É, ficou muito legal. Eu vi ali atrás. O branco, ó. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Me empolguei, mas não tanto. Mas quando eu vi o preto, eu quase tive um treco. Nossa, amor. Amor, e aqui a partir tipo do jardim, ó. A gente tá arrumando a grama e tal. A churrasqueira aqui, ó. Dava pra pôr lá fora também. Sim. Tirou foto, amor? Tirei, tirei. Ai, amor. Tem as plantinhas pra você escolher, ó. Pra pôr dentro. Pô, é legal, né? Tá vendendo essas ou tem que pegar lá embaixo? Não, então você pega lá embaixo. Não, essas tá com preço. Tá com preço, ó. Tipo, 13. Aí você pega na parte lá embaixo mesmo. É. Eu gostei dessa e dá caidinha. Ali na sala da frente. Vai ficar lindo, né? Nossa, fica legal mesmo. Vai ficar da hora. Ai, gente, sempre tem novidades demais. Toda vez que a gente vem aqui. A gente já veio aqui, sério, gravando pra vocês pelo menos umas 5, 6 vezes. Mas toda vez tem coisa nova. Olha que legal isso, ó. Já tem até o apoiadorzinho. Da hora. Gente, mais pra frente eu quero trocar por um desse. Porque ele combina mais com a minha aliança pro cozinhar, ó. Enquanto eu faço aqui... Ah, combina mesmo, combina mesmo. Com o meu fundinho. Brincadeira, né? Porque é mais fácil de limpar, né? Mais pra frente a gente vai trocar por um desse. É, gata. Deixa o seu like. A gente vai reformar um banheiro, né, pessoal? Cês tão ligados. Lá de baixo. Não seria legal trocar por um desse? Eu acho que seria que ficaria bonito, né? Porque lá não tem janela no banheiro do andar de baixo. Quanto mais luz, melhor. É mais escuro, né? Ó, esse aqui tá 160. Já fica salvo no vídeo aí. Porque hoje a gente não vai focar... Bem blogueira. A gente não vai focar em reforma... Do banheiro hoje. Mas já fica salvo aí. Ó, galera, que legal isso daqui. Eu nunca tinha visto esse Nike. Aliás, eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Esse aqui é pra você deixar o celular descansando, ó. Do lado do sofá. Enfim, onde você quiser. Daí você põe ele aqui e ele carrega. É um charger. Legal, né, amor? Muito. Eu achei muito interessante. Nunca vi disso? Amor, vem cá. Vou, meu amor. Gente, essa tá lá da nossa vibe. Essa tá. Eu já pensei, que cor é essa na parede? É preto? Preto. Legal. Deixa eu mostrar de longe. Calma aí, amor. Já volta aí. Só mostrar pra galera, ó. Bonito. Esse ambiente tá bonito. Fala, minha deusa. Então, amor. Olha esse móvel aqui. Que lindo. Tá por lá na sala, lá embaixo. É, ele tá bem bonitão, ó. Lá na frente, sabe? Sim. Fera pra caramba. R$500, R$480. Olha ele aqui, gente. É esse móvel que a gente tá pensando em levar pra colocar lá no estúdio de arte. Porque ele tem essas portinhas aqui. E aí a gente pode guardar as coisas que ficam mais bagunçadas. E também tem gaveta. Como a gente tem muito lápis, muita caneta, ia ser muito útil pra gente. Ele é bem alto, ó. Fica do lado, amor. É, ele é bem grandão, né? Ele é bem grande. Ele não vem com esses cestos aqui. A gente nem quer também, né? Que não tem nada a ver. Não. Assim como ele também não vem com as portinhas e nem com as gavetas. Você pode comprar tudo separado da quantidade que você quiser. Sim. Mas no caso a gente compraria, né? Pra montar, acho que assim, ficar bonito. E aqui em cima a gente pode pôr nossas coisas, né, amor? Tipo os sketchbook, caneta. A gente ia ficar lindo. Tote, né? Dá pra usar até alguém pra colocar um enfeite ou outro. Ó, gente, o preço dele. Não sei se você mostrou, amor. Não. Ele custa R$435, R$435 com tudo. O preço só. Mas sem essas cestas, né? Não, sem as cestas. É, só as gavetas. A cesta é R$23, cara. Só o negócio aqui mesmo, o móvel, ele custa R$260. Cada gaveta custa R$15. Cada portinha, aliás, desculpa. R$15 tem R$5. Cada gaveta, cada duas gavetas custa R$20 e tem R$5. Então, é por isso que tá dando um valor total de R$435. É legal que você pode trocar, você não precisa montar assim. E você pode também colocar, acrescentar mais portas se você quiser, se você cumprir individual. E tem outras coisas pra pôr nesses nichos também. Não é só gavetinha e porta, não. Depois eu vou ver se eu acho por aí. Aqui, ó. Dá pra você mostrar de exemplo, amor. Ah, legal. Ó, você tem essa divisória aqui, por exemplo, ela custa R$15. Esse daqui, por exemplo, que também é legal. É, esse pra pôr caneta é muito legal, amor. Esse custa R$25. E aqui estão só as gavetas mesmo que já nós tínhamos mostrado. Porque ele é fundo, né? Dá pra pôr tudo quanto é caneta aí, amor. Dá, e você pode mostrar... Ah, amor, eu tava procurando... As fitas, eu dou... Aqui, então você pode montar ele meio freestyle e também depois você pode pegar mais, né? Se você quiser. Sim, sim. Olha, amor, esse aqui colocaram com um nicho de plástico também, ó. Não é tão bonito, mas... Não. Só pra mostrar aqui, né? Mas é útil, né? Bem legal. Esse daqui, ó, ia ficar legal pra gente colocar lá na sala da frente pra colocar a nossa vitrola e os discos. Imagina? É, fica legal. Esse aqui ele tá custando R$199. Não, R$119, amor. Ah, nossa. Tá bom o preço, hein? Só que sem contar as divisórias. Esse tá marcando só o preço dele mesmo. Tá bom, né? Sim. E ele é esmaltado esse, amor. Aquele lá, ele é opaco, né? Ah, ele é opaco? É, que ele é. A gente achou uma mesa aqui, pessoal. Ó, até legal. Só que ela tem essa divisória aqui. Não entendi direito, ó. Muda a madeira, tá vendo? Estilo da madeira. Se ela fosse inteiriça, né, amor? Sim, talvez não tenha algum modelo parecido, mas o tamanho é legal, né, amor? Eu gostei desse banquinho aqui, bem legal. Ó o pé dela, que bonito. Eu achei os pés bonitos, amor. Bem bonitos. Com as nossas cadeiras ia ficar bem legal. E aí depois a gente podia comprar umas diferentes, sabe? Cadeira diferente? É. Tá na moda, tá, querido. Olha essa cozinha aqui, linda. Esse daqui daria na nossa cozinha, porque o centro é pequenininho, mas eu prefiro deixar o espaço aberto. Mas é bem legal. Olha, gente, que lindo. Esse ano ainda, eu tava falando com o Diogo, a gente quer comprar um. Não é prioridade, porque o nosso fogão funciona perfeitamente, mas assim, pra limpar é muito mais fácil, porque toda vez que é pra limpar o fogão lá em casa eu choro, e eu limpo todo dia, todo dia que eu cozinho, né, porque eu gosto de cozinhar. Então, esse daqui é muito mais fácil, só vem aqui te espirrar e tu... Esperar esfriar. É, vamos esperar esfriar. Gente, achei a minha Dream Table. Nossa, essa é bonita mesmo, hein, amor? É enorme, ó, dá o meu braço de ponta a ponta, ele é falso. Deixa eu ver? Deixa eu abrir a câmera. É mesmo. Então, só que não cabe no carro, né? Essa aí não. Essa aí sem... Teria que mandar entregar, meu amor. Ai, porque as coisas estão difíceis. Vamos pensar, amor. O preço tá bom, hein? Tá, ó aqui, gente, tá R$550. Sem as cadeiras. Sem as cadeiras e sem o banquinho, que você tá sentado no banquinho, né, amor? Eu peguei nele. No banquinho? Emocionalmente. Deixa eu ver o banquinho. Olha que bonito. Pô, pior que fica mó legal, né? Por quê, amor? Porque a gente tem lá em casa quatro cadeiras só, né? É, daria pra pôr com o banquinho também. Daria pra pôr, né? Mas assim, a cor, você acha que tem alguma coisa a ver? Tem, tem. E o tratamento pode depois, como você gostou muito, amor, adequar as coisas pra combinar com a mesa. Amor, olha o espaço. É mó legal, né? Ó, gente, antes mesmo de eu comprar essa mesa, já tô convidando você pra ir lá em casa, tá? Traz um presente. É, vai também aparecer a cara lavada lá também só, né? É, tô precisando de umas coisas pra cozinha, quem quiser trazer. Cara de pau, né? Adeus, Dream Table. Adeus. Essa aí só na base do delivery, né, mano? Não tem jeito. O Diogo já tava vendo, gente. Parece que temos boas notícias. É, então, porque o delivery, até então, da Ikea era muito caro. Ele passava, assim, de 150 dólares. Não, era 250. 250, é. Aqui na Califórnia. Agora tá 50 dólares. Schedule delivery. Ele levou um pouquinho pra entregar, mas nada demais. Se você quiser o Express, dá ele 80 dólares. Isso da mesa. Eu só simulei com a mesa. Porque qualquer coisa, assim, eu não sei se aumenta muito o delivery com as outras coisas. Mas qualquer coisa, daria pra levar as outras e deixar a mesa. Separado, né? Separado, pedir a mesa só pra entregar. Eu gostei muito. Na cabeça, só que deu um balão do vídeo aqui, né, perto. Eu gostei muito dessa aqui também, gente. Só que ela é menor. Eu não entendi. E ela é mais cara, né? É, então. Só que ela, tipo, meio que o mesmo material, gente. Eu não sei se é porque ela não tem a divisória no meio, amor. Que essa aqui tem, ó. Ah, tá. Ela é 100 dólares a mais, né? Essa daqui. Você achou? Ah, eu gostei dessa também. Mas aquela ali... Ela é bem... Ó, gente, deixa eu mostrar a diferença de tamanho. Ó, visão aérea pra vocês, porque eu tenho 2 metros. Ela é mais larga. E essa aqui, ela tem uma divisória no meio. A cor dessa daqui, eu acredito que seja mais cara, né, amor? É. Pô, mas aquela ali, eu gosto mais daquela pelo tamanho. Eu também. Também gosto mais. Ó, amor, tem umas cadeirinhas. Se a gente quiser levar uma cadeira também. É legal ver. Vê se essa daí é bonita. Nossa, você fica com a bunda quadrada, hein? É, eu gostei mais daquela, mas também a bunda... Essa aqui, minha cadeirinha, é estilo Annabelle, né? É, é legal essa aí, amor. É combinar lá. Essa aqui custa 15k, né? Senta, vê se... Mas seria legal, tipo, ter mais duas. A gente tem 4 cadeiras? É, então tem lá, né? Ou a gente levava um banquinho também, ó, desse aqui. Já tirei foto dele, já. Já? Já. Ó, a gente tem todas essas cadeiras aqui. Tem até cadeira que voa, eu nem sabia que isso existia. Aqui nos Estados Unidos tem de tudo. Possuída. Olha que legal isso, gente. Pra colocar aqui, ó, as tintas. E aqui você põe o teu quadrinho, o teu negócio aqui pra desenhar. Eu não gosto muito de desenhar assim, mas pintar é legal, né, amor? Pra pintar é feira mesmo. Quanto mais isso aí? 20. Ah, tem que levar 3. É. Nossa, tá muito bonito aqui hoje. É, muita coisa. Tô amando tudo. Olha aqui, amor. Olha. Olha tudo. Olha, amor. É um chapéuzinho. Caramba. Segura na sua cabeça, aproveita. Unicórnio? Ah, que close. Uf, mas estética. Tá muito estética mesmo, meu amor. O Diogo vai levar um desse aqui, gente, pra pôr embaixo do computador lá na sala. Vai ficar legal, né? Ele se mudou pra sala. É, agora eu tô vivendo na sala de cima. Só pra ficar em cima de mim. Analisando o que eu faço. Eu, gente, eu sou prisioneira dele, tá? Vai ficar giro. Seu machista. Eu já fui cancelado hoje, já ainda não. Cancela ele. De novo? Brincadeira. Ele não é machista, gente. Isso é uma coisa que o meu amor não é isso, tá? Ele não é macho escroto. Sou hétero top, é a mãozinha. Ah, é? Não vou cortar essa mão fora. Uma coisa que ele não é isso, gente. Topzeira. Dá pra ver, né? Não é. Combi, não? Não. Nem ferrando. Olha, já me deu um desgosto só de falar. Gostou, amor? Não. Por quê? Tava comentando isso, porque você vai colocar bicicleta dentro da sala, esquentinho, pendurado assim. Acho que uma coisa meio vagabanda da malhação. Não sei se o pessoal vai lembrar da vagabanda. Nossa. Mas é tipo muito quarto de malhação, entendeu? É quarto de malhação. É verdade, amor. Mas é que isso aqui é pra quem faz um estúdio, né? É. Já é tipo um quadrado já com tudo. Sim, agora falando pelo lado da funcionalidade, realmente, se a pessoa mora no estúdio, ela tem que pendurar a bicicleta. Mas é que eu achei o jeito que foi feito. As cores e tal, né? É que, assim, o Diogo, se ele fosse morar num lugar desse mais novo, ele ia botar um colchão no chão, a bicicleta na parede, a TV, o videogame. Pelo que eu conheço. Ele era uma pessoa... Ele tinha uma mesa pra desenhar. Sim. Ele não ia fazer isso aqui. Por isso que ele não gosta. É, pra colocar essas bolas no teto, ele ia dar socos. Do jeito que ele era doido. Você não ia dar socos na bolinha? Não, gente. Isso de violência. Você cancelado pela terceira vez no meu vlog. Ele não bate em ninguém, gente. A única coisa que ele ia fazer era bater com a cabeça aí, que ele é atrapalhado. Pior que ia, né? Ó, colocaram a Policiesse Show 4 quebrado aqui, ainda bem? Dá um relaxo que tá essa loja mostrando. Vamos denunciar. Vamos. Ó. Vai ser cancelado pela terceira vez. Gente, agora falando assim, negócio de cancelar, meu, é muito chato isso, né, amor? Foi cancelado de novo? Foi, foi. Toda hora quer cancelar os outros hoje em dia. Isso é muito chato. Então vamos beijar. Deixa os outros pra lá. Ó, gente. Tô montando um lindo arranjo pra mesa nova. Vê se vocês gostam. Analisem. Me ajuda aqui, amor, pra não derrubar e quebrar o vaso. Vou levar dois desse, então. Pra pôr na mesa nova, que chique. Pessoal, essas foram nossas compras. plantinhas, plantinha, isso daqui que é pra pôr caneta, que eu falei pra vocês que ia ficar muito legal no móvel, ó. A gente pegou um, o Diogo pegou dois pads, faz um febre, já tem outro, dois vasinhos e vela. É isso, galera. É isso que nós vamos montar a nossa casa inteira. Não, conta a verdade. O Esther, compramos tudo online, né? Compramos o grandão, que é pra pôr materiais, por isso que estamos levando a divisória. Já compramos as gavetas online. A porta não tinha online. Nem aqui. Então a gente vai ficar sem as portas. Sem as portinhas por enquanto. E compramos também a mesa da cozinha e o móvel pra disco. No fim, já compramos tudo. Compramos um monte de coisa. E um piscar de olhos vai chegar pra vocês e a gente já vai montar. Pisquem. Uh, olha aqui que chegou. Rapidão, né, amor? Hoje é domingo. A gente fez as compras... Na quinta. Quinta-feira. É, foi rapidinho. Foi rapidão. Só que agora hoje é domingo... Oito horas da noite. É, é que a gente tava vendo fofocas. É. Oito horas. Então não vai dar tempo de montar tudo hoje, mas eu vou tentar montar a mesa, pelo menos, pra poder já estrear amanhã, né, amor? Sim. E tentar montar o móvel no disco, pra ver se dá pra... Até porque o móvel do estúdio lá de arte, pessoal, vocês vão ver ele pronto do meu canal de arte. Porque o Diogo vai montar e eu já vou organizar ele. Só que aí vocês vão ver lá no meu canal de arte, tá bom? Tá aqui na descrição. Sim, quando sair eu bota ele. O canal, no caso, né? O vídeo, eu não sei se já vai ter saído ainda. Não, mas quando sair eu volto e boto. Sim. E, gente, como tá à noite, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai montar escondidinho. Até porque o Diogo botou a fofoquinha ali pra gente vendo. A galera tá brigando, a galera tá brigando. Tá uma loucura, tá um buchicho do bom. A gente vai assistir. E, como tá à noite também, eu não queria mostrar pra vocês a mesa e o móvel montado à noite. Então, até daqui a pouco. Vou mostrar pra vocês já montado, assim que eu bater a mão e de dia, tá? Uuuu, tadá! Bom dia, gatos! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Já tô em volta da mesa nova. Olha que linda que ficou, gente! Hoje a gente vai ter nosso primeiro almoço na mesa nova! E já coloquei aqui, ó, os vazinhos... Peraí, tirar do zoom. Aí, já coloquei os vazinhos que a gente comprou lá, né? Que vocês viram. Os vazinhos magrelo. Não é que ficou bonitinho? Aí, pessoal, já botei aqui também os negócios pra proteger a mesa, né? Esse aqui que parece um carvão é pro copo, que eu já tinha também. No fim, combinou, né? Ainda bem que eu já tinha. A gente só tem quatro cadeiras, como eu tinha falado pra vocês, né? Porque a nossa mesa anterior era de quatro lugares. Essa é de seis ou mais, né? Porque cabe mais... É que a nossa cadeira, ela é bem larga. Mas, assim, até dessa aqui, cabe mais uma aqui. E mais uma do outro lado. E cabe aqui também. Ou aquele banquinho. Ou aquela cadeirinha magrela. Nossa intenção depois é comprar mais duas cadeirinhas daquela magrelinha pra ficar diferente, sabe? E talvez um banquinho. Não sei. Meu amor, já tá chegando com a vitrola. Ele tava de cueca. Daí ele botou a calça de Natal por cima. Eu achei que ele ia aparecer de cueca. Eu não ia filmar ele. Tava montando aqui. Esse aqui ele montou agora de manhã. Eu achei que ele já ia aparecer de cueca, gente. Socorro. Aqui temos um gato folgado. O Pepeu, o construtor, ajudou. Bela, você ajudou o papai, Bebel? Não? Ixi, eu já não quero saber de câmera, não. A Hebe só ficou comendo, né, Hebe? E é isso. Agora a gente vai organizar aqui a vitrola, colocar os discos. E não sei o que a gente vai fazer com esse móvel aqui. Não faço ideia. Eu amo esse móvel, gente. Mas eu não tenho onde pôr. Deixa eu ver. Você tem alguma ideia, amor, de onde pôr? Não, acho que não. Deixa eu analisar, pessoal. Porque ali não, né? Fica bem no meio do caminho. Já já a gente vai tirar essas caixas. Aqui não tem mais espaço. E já tem aqui um móvelzinho. Ai, sei lá, gente. Eu vou ver. Vou ver. A mesa redonda foi pra garagem, por enquanto. Porque a gente ia colocar ela lá em cima na frente da estante de livros, né? Pra gente poder jogar uns joguinhos de tabuleiro e tal. Uma que a gente não tem cadeira pra isso. e outra que o Diogo tá usando lá de escritório porque ele quer ficar perto de mim à noite. Quando ele costuma editar os vídeos à noite, ele quer ficar perto. Então, ela foi pra garagem. Ele desmontou e colocou lá até a gente saber o que vai fazer. A gente não sabe se vai ficar com ela, se vai doar. Vamos pensar. A gente tá pensando. Talvez esse móvel tenha o mesmo destino, né? Não sei também. Porque às vezes a gente precisa de algum móvel. É bom deixar guardado um tempo antes de desfazer. A poltrona que ficava aqui a gente também tirou porque ninguém usa, com exceção dos gatos. E eles não precisam de mais poltrona porque eles já têm um monte de lugar pra deitar. Então, a gente tirou. Porque também tava estranho ali, gente. Não tava tão legal. O que mais? Ah, tem um detalhe importante, pessoal. Essa luz aqui, ó. Esse candelabro. Antes ele ficava centralizado na nossa mesa, né? A mesa ficava bem embaixo dele. Só que agora... Tá de canto, ó. E não tá muito legal. O que a gente vai fazer com o tempo aí? Vocês vão ver nos próximos vlogs. A gente vai tirar esse candelabro. Também a gente não sabe onde vai pôr. Talvez no banheiro aqui de baixo. Porque eu vou pôr papel de parede e tal. Vai ficar uma palhaçada bonita. Ou a gente vai guardar até, sei lá, precisar usar. Não sei. Mas a gente quer colocar dois centralizados. Assim, ó. Um de cada lado. Como a mesa é maior, um só. Acho que não vai ficar bom. Então a gente vai ter que tirar, tapar e botar dois certinhos ali. Vai ficar bem legal. Daí vocês vão ver ao decorrer dos vlogs. Ai, quase que eu caí. Outra coisa que nós vamos trocar também vai ser o quadro que vai colocar ele um pouco mais pra cima, né, amor? Isso. Tá muito embaixo. Vai ter que trocar mesmo, né, amor? Só que da outra vez eu peguei, gente. Eu furei ele com prego. Eu não vou precisar tapar o buraco porque ele vai ficar na mesma posição, só que mais em cima. Só que dessa vez eu vou usar aqueles stickers de parede. Não tinha necessidade nenhuma de ter posto prego na real, né? Ah, que a gente não sabia, né, amor? É. Na época... É que esses quadros foram as primeiras coisas que a gente colocou aqui na sala. Eu tava sem nada e os quadros, porque foi uma das primeiras compras que a gente fez pra casa. Então vai ter que subir só um pouquinho, né, amor? Sim. Tem que subir só um pouco. Gente, mas olha como tudo tá combinando. Que legal. Deixa eu dar um zoom out pra vocês verem. Fala se não tá bem a estéreo que essa sala. Tirando os papelões, né? Mas tá tudo na mesma... Tá tudo na mesma paleta de cor. Tudo bem bonito. Até esse marrom claro aqui, ó. Tem coisa que combina com ele. É marrom claro, marrom escuro e preto. As cores predominantes aqui. Sim, bebê. E assim, uma coisa legal é que, tipo, querendo ou não, os cabos não tem o que fazer, né? Eles ficam aparecendo. Só que os discos vão ficar na frente. Ah, é. É verdade. Então não tem problema nenhum. Tá vendo ali, pessoal? Verdade. Agora a gente vai organizar os discos. É, amor? Agora dá pra gente comer aqui por disco. Isso é legal. Ah, gente. A mesa. A qualidade da mesa. O Diogo que montou, né? Eu fui tentar ajudar ele a virar. Não consegui. Ele virou sozinho. Porque assim, gente, ele não tá ainda igual o Ciban. Coloca uma foto do Ciban aqui, ó. Mas ele é forte, viu? Ele é forte. Então ele virou sozinho. Essa mesa é tão pesada, gente. Tão pesada. Eu fiquei chocada. E ela é muito, assim, firme. É uma mesa bem firme. A nossa outra, ela era meio bamba. Então eu fiquei bem feliz com isso. Porque às vezes a gente comia e ela ficava assim, ó. Balançando só de apoiar o braço. E essa daqui, ela é super firme. Super espaçosa. Eu amei muito essa mesa, gente. Achei ela muito linda. Não é, Peu? Eu também. Frank, você gostou da mesa, Frank? Você gostou? Você gostou, gato? Você gostou? Aí, pessoal, o Diogo comprou um negócio pra colocar. Ele acabou de comprar bem baratinho na Amazon pra pôr o disco em cima. Lembra no meu aniversário que a gente foi naquele... Naquela casinha? Lá no Joshua Tree que tinha um negocinho pra você pôr o disco? Ele ficou com isso na cabeça. Que é tipo o disco que tá tocando. Daí ele comprou um. Esse aqui, ó. Eu comprei bem fininho, que ele fica só o disco, que ele não fica aberto pra lateral. Que é pra colocar entre os quadros, né, amor? Daí vai ficar da hora. Porque daí você vai e pô, você deixa o disco incibido ali. Incibido ele fala assim por causa da Helena. A Helena falava assim, né, amor? Incibido. Comentaram no seu canal falando que você tava incibida, lembra? A galera ficou com isso na cabeça. Por falar em incibido, agora nós temos três salas. Mas, gente, teve uma época, antes da gente vir pra cá, nos Estados Unidos, que a gente tinha zero salas. Porque na nossa primeira casa, a Helena, é. Tinha um quarto só e era da Helena. Daí a gente usava a sala de quarto. E era uma sala pequenininha, né, amor? Quem sabe um dia, quando a gente for no Brasil, a gente não mostra pra vocês a nossa primeira casa. Sim. Vocês vão ficar de boca aberta, porque é bem diferente dessa aqui, né, amor? É, bem diferente. Aí, a segunda casa que a gente morou, o Diogo usava a sala de estúdio, porque era casa alugada também. E era estúdio pra ele trabalhar. Então, a gente também não tinha sala. Nossa primeira sala foi morando aqui. Foi. Nos Estados Unidos, que foi lá. Só que era uma sala, mais ou menos, porque a gente trabalhava na sala. A cozinha também era na sala. Era tipo um apartamento meio estúdio, porque ele era aberto. Então, a gente sempre quis uma sala. E hoje em dia nós temos três salas. Três salas. Isso pra gente é muita coisa. Por isso que eu falo, gente, persistam as coisas que vocês querem. Eu sei que é meio piegas falar isso da hora, mas vale a pena. Porque a gente quis tanto uma sala, a gente sempre comentava pra gente ver filme e tal, que hoje em dia a gente tem três. Olha só. É isso. Tá vendo? Eu tô muito feliz. E às vezes as pessoas falam, ah, Renata, você é muito empolgada ou deslumbrada, que nem já chamaram de deslumbrada. Eu vou deslumbrar sim com as coisas que a gente conquista, porque é difícil conseguir. E quando a gente consegue, tem que aproveitar. E quem não gosta, tchau. Oi, gente. Tô comendo melancia. E aí, fazia tempo que eu não comia melancia gelada, né? Daí eu peguei uma assim com tudo, enfiei na boca. Eu fiquei assim, paralisada por um tempo, até o dente acostumar. Desde que eu arrumei meus dentes no fundo, que tava precisando... É... Tava... Sabe quando tava com aqueles pontinhos de cara? Então, tive que obturar, né? Eu obturei quatro dentes. Mas não foi canal nem nada. Meu dente nunca mais foi o mesmo. Já fazem uns três, quatro meses que eu arrumei. E aí eu às vezes esqueço que eu tô com os dentes sensíveis, sabe? Daí eu vou comer e dói pra caramba. Alguém mais já passou por isso? É muito ruim, né? Às vezes eu fico esquentando, buvando bolsa. Agora meio que o dente já acostumou, mas o primeiro baque é ruim. Então, gente. Eu tô comendo aqui minhas melâncias. Que daqui a pouco a gente vai começar a organização. Como eu sei que os senhores gostam muito de organização, a gente vai organizar. Um óbvio pra colocar os discos. Ah, ó. Já vou mostrar aquilo pra vocês. Chegou, o Diogo já instalou ali pra colocar o disco, sabe? Eu gosto muito de postar foto dos discos que eu compro lá no meu Insta. Inclusive, vá lá me seguir depois, por favor. Faz esse favor pra mim. Eu quero chegar aos 600 mil followers esse ano. Será que eu consigo? E aí, gente. Agora vai ficar bem bonito com isso aí. Porque antes ficava meio escuro ali, né? Naquela sala ali. Porque a vitrola ficava no fundo. O móvel já é escuro também. Agora ali vai ficar bem bonito pra fazer esses videozinhos de disco que eu gosto. Acabei de perguntar lá no Insta também. Se esse meu cabelo assim fica bom, porque ontem eu dormi com ele molhado e tava... Eu ia deixar solto pra vocês verem o tamanho que ele tá. Ele tá aqui já. Mas sem condições, gente. Porque dormir com ele molhado e meu cabelo é fino, daí eu só fiz um coque e fiz uma chapinha na franja, ó. Ficou bonito assim, né? Eu antes não costumava usar cabelo preso. Agora eu acho tão prático. Que aí eu... Aí hoje eu fiz uma maquiagem leve também. Esses dias eu fui organizar o estúdio e falei, vou fazer uma maquiagem leve, né? Depois vocês vão ver a organização do estúdio que a gente montou o outro móvel, tá aqui na descrição. Repara na minha maquiagem que eu falei que ia ficar leve. Eu fiquei parecendo o Drácula. Hoje eu acho que eu acertei. Hoje parece que eu tô maquiada levemente, né? Mas é isso. É que eu tenho uma... Só artista, né, minha gente? Eu gosto de pintar minha cara igual eu pinto as folhas. Quando eu vejo, eu tô igual um palhaço. Tô comendo na mesa nova. Olha que linda. Tô sozinha aqui, mas... A Helena tá na escola, meu amor saiu. E eu falei, amor, você quer organizar comigo? Ele, não, amor, vai organizando você, que ele sabe que eu não gosto de ficar sozinha. Pelo menos eu vou fazendo alguma coisa. Depois eu vou fazer almoço. E é isso, gente. Olha só, pessoal, que legal. É bem simplinho, mas é bem o que a gente queria mesmo. Super facinho de colocar, ó. Aí tem aqui o nome da marca. E tinham algumas cores. Era branco... Branco assim. Madeira branca, sabe? Tipo, não chega a ser um branco. Eu esqueci completamente o nome dessa cor. Mas também tinha uma madeira assim. Uma madeira, não uma mamadeira, tá? Esse que é preto. E esse mais claro. Tipo, essa cor aqui, ó. E aí tem essa coisinha pra você colocar o disco. Dá pra você fazer com um pedacinho de madeira também. Só tem que... Ver alguma coisa pra pôr pro disco não cair, né? Mas fica mó legal, não é não, gente? Vamos começar a organização, então. Eu tô doida pra colocar esses discos aqui. Porque eu quero cobrir esses cabos. Eu acho que a gente não tem tanto disco assim pra cobrir todos os cabos ainda. Mas a gente cobre o que dá. Uma coisa legal também é que como a gente nunca vai parar de colecionar disco, porque a gente ama música, é que esse móvel, qualquer coisa, depois, mais pra frente, cabe outro. A gente empurra ele e coloca um do lado. Deve ficar um móvel bem grandão. Ah, o Diogo também colocou essa luz aqui. Ele resgatou, que ficava lá no nosso apartamento. No nosso quarto. Não tinha luz no teto. Então, essa era a luz do nosso quarto, lá no apartamento antigo. Quem lembra? E aqui ficou perfeito, ó. Aí ele colocou, gente, foi o Diogo que arrumou essa parte, tá? Que agora ele é decorador também. Aí ele me chamou, amor, o que você acha assim? Que eu tava lá em cima arrumando o estúdio. Eu falei, amor, eu amei, arrasou. Ele arrasou, gente, na decoration, não é não? Tá, vamos começar, então, a organização. Primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar todos os discos e colocar aqui na mesa. Então, agora vai ser um vai e volta lascado. Vambora. E vou cantando. E vou cantando. Olá. Gente, sério, isso aqui pesa demais, esse tanto aqui. Acho que deve ter uns 10 quilos, sem zoeira. Como pesa tanto o disco? Olha a capa desse disco do Johnny Cash. Socorro, que pele oleosa. Que pele oleosa, Johnny Cash. Pelo amor de Deus, vamos passar um talquinho nessa cara oleosa. Uh, acabei. A caminhada do dia. Todos os discos estão aqui. A gente já fez um tour uma vez, quem quiser tá aqui embaixo, tá, gente? Mostrando tudo. Óbvio que tá desatualizado, porque já faz um tempo a gente já comprou bastante coisa nova. Mas... É isso. Bora colocar tudo ali. Mais pra frente eu faço outro tour novo, tá? Com os discos novos. Ó, pessoal. Tipo isso. Coleção do Ghost completa. Vocês não sabiam. Mas agora nós temos todos. Todos. Faltam só alguns EPs. Tipo, sabe esses discos que tem duas músicas? Tipo, da Marilyn Cross. Mas a gente tem até o ao vivo. Ih, gostei. Gente, eu tô separando por gênero, porque eu sou chave, né, meu? Ih, sim. Eu tô separando por gênero. Eu tô separando por gênero, porque eu sou um pouco metódica, eu fiquei dividindo por gênero. E aí foi bom também que cobriu a maioria dos cabos, né? Porque como eu fui dividindo por gênero, ao invés de eu encher, tipo, um nicho e passar pro outro. Também como ia demorar muito pra encher tudo, né? Porque esse tanto de disco que a gente tem, a gente tá comprando já fazem cinco anos. Indo pro sexto ano, desde que a gente se mudou pra cá. Então, achei que ia ficar meio feito do solo em, tipo, três quadradinhos, sabe? E ficou legal, porque aí deu pra dividir por gênero, ó. Aqui eu coloquei punk e grunge, aí tem misfits, nirvana, silver chair, pro jam. Aí aqui eu coloquei metal, tem children of Bodom, ghost. Carcass, sleep not, death tones. Aí aqui eu coloquei metal melódico, também conhecido como metal espadinha. Então tem épica, night wish. Blind guardian. Aí aqui eu coloquei gótico. Então tem six nine eyes, rim, the cure, joy division. Aqui eu coloquei uns mais alternativos, assim. Ó, gente, aqui tá dando pra ver os cabos quando sento, né? Mas em pé não dá pra ver, não. Aí aqui eu coloquei o Red Hot, Jimmy T. Ward, Blink. Uns mais, assim, pop alternativo. Aqui umas coisas mais velhas. Tipo Johnny Cash. Stevie Nicks. Elton John. O que mais? Leonard Skinner. Aí aqui alternativo. Beatles podia tá aqui também, né? Aqui eu coloquei The Killers. Coloquei Cage The Elephant, Oasis, Placebo, Beatles. Isso aqui é Beatles. Aí aqui eu coloquei pop. Então tá tudo misturado aqui. Tem Melody Martinez, Lana The Ray, Britney, The Weeknd. Amy Winehouse. O que mais que tem aqui? Também tem algumas trilhas sonoras de filme. Tipo, aquele Stars Born, do Joker, dos Minions, que a Helena gosta. O Halloween. Aí também tem alguns de trap. Eu botei aqui no meio porque a gente tem poucos discos de trap. Tipo, do Lil Peep, do Juicy World e do Six Nine. Eu só tenho isso. Botei aqui também junto com a trilha sonora. E pra cá são os de pop. Aí tem Michael Jackson também. E essa foi a organização, gente. Eu achei que ficou bem fácil agora de achar os discos. Já coloquei o disco ali que eu vou escutar agora, do Ghost, ao vivo. Enquanto eu faço o almoço. Vocês vão cozinhar comigo então, gente. Começando fazendo um belo de um arroz integral, não é mesmo? Eu coloquei aí duas xícaras de água, uma xícara de arroz integral. Meu fogão tá sujo, não repare. E aí é a primeira coisa que eu faço porque geralmente arroz integral demora pra ficar pronto, né? Esse peixe é um peixe que todo mundo ama aqui em casa, que é o Mahi Mahi. Ele vem embaladinho assim individualmente. Daí eu tiro tudo. Depois eu corto ele, o saquinho. Aí eu dou uma lavadinha no peixe antes de colocar ele pra temperar. E antes também eu deixei oito horas fora do congelador pra ele ficar molinho assim, né? Porque senão fica uma pedra de gelo. Dá pra fazer também, mas eu prefiro descongelar. E depois eu vou temperar ele. Vou mostrar pra vocês também todos os temperos que eu uso. Eu tenho uma coleção de temperos, gente. Eu coleciono tanta coisa. E tempero é a minha coleção mais esquisita. Mas isso fica com o próximo vídeo, tá? Olha que peixe bonito, gente. É uns pedaços assim bem gordão, né? Tá. Eu vou forrar com esse papel aí. Esse papel, desde que eu descobri ele, gente, foi uma maravilha na minha vida. Porque não suja mais tanto essas assadeiras e também não gruda nada, né? Então ele serve pra você fazer cookie, peixe, qualquer coisa que você queira. Ficou um pouco descentralizado o papel, né? Como vocês podem ver, mas tudo bem. O importante é ser funcional. Agora eu vou picar esses alhos que já vêm pelados. O que facilita muito também, né? Na hora de cozinhar ninguém merece tirar a roupinha do alho. Eu acho isso muito chato. Aí eu vou pegar três colheres de manteiga. Tá vendo ali que tem a marcação? São três tablespoons. Vou cortar certinho pra fazer o tempero do molho. Daí eu vou derreter essa barra de manteiga juntamente com o suco de um limão. Primeiro eu vou derreter, né? A manteiga, olha que bonita que fica. Aí eu vou colocar o alho, tudo aquele alho junto. Tudo isso é pra pôr o tempero, tá, gente? Do peixe. Aí eu vou pegar o limão. Um limão inteiro. Vou espremer aí. O fogão já tá desligado, tá? Mas aí eu misturo na manteiga e fica uma delícia, gente. Nossa, o peixe temperado assim fica muito bom. Tentem, depois vocês me digam se gostaram. Aí eu vou colocar um salzinho. Coloquei demais, mas eu vou espalhar, né? E vou jogar essa mistura do alho com a manteiga e o limão. Por cima de cada um. Mas tem mais tempero. Vou pôr mais tempero. Eu espalhei bem bonito. Peguei uns alhos ali que estavam sobrando. Isso daí é alho em pó. Vou jogar alho em pó agora por cima. É uma delícia, gente. Cilantro, folhinha de cilantro. É a primeira vez que eu uso esse tempero. É a minha nova aquisição pra minha coleção de tempero. E pimenta em pó vermelhinha. Não sei se é pimenta do reino ou essa. Acho que não, né? É pimenta em pó vermelhinha. É fácil achar. No Brasil tem um monte isso aí, né? E esse é o tempero do peixe. Marre, marre. Fica muito bom, gente. Daí eu ponho no forno. O feijão eu já tinha. Então, ele tava congelado. Por isso que ele tá assim, uma pedra. É muito bom o feijão congelado, né, gente? Facilita muito na hora do almoço isso aí. Do que você tem que fazer o feijão. Então, geralmente eu divido em potinhos. E vou descongelando durante a semana. Uns 20 minutinhos já tá descongelado. E é isso aí. E o peixe vai pro forno, né? Como eu falei pra vocês. Eu deixo mais ou menos uns 45 minutos e tal. O meu forno tá muito sujo. Eu preciso limpar ele. Percebi isso agora. Tá. Agora, gente, vou fazer esses vegetais. Coloquei ali um pouquinho de azeite. E o bom desse vegetal que eu compro é que ele é muito gostoso. Além disso. E é só colocar na panela por tampa em 10 minutos e tá pronto. Também fiz um purê que já veio pronto. Olá, família! Olá! Vamos almoçar. Ó, gente. O prato ficou bonito, hein? Nossa. Agora tem que ver o sabor. Tá com fome, meu amor? Demais. Tá com a cara excelente. O cheiro tá ótimo, véi. Tá com fome, filha? Eu tô. E aí, tava bom? Nossa, demais. É? E aí, filha? Tá bom? Então, gente, esse imóvel aqui, ó, é o que ficava os discos, né? Então, aqui ficavam todos os vinis. Aqui desse lado ficava mais vinil. E aqui a vitrola. Aliás, a vitrola ficava em cima e tinha as caixas de som e mais vinil embaixo, né? E em cima tem esses bonequinhos aqui. Né? Que a gente é nerdão dos bonequinhos. E aqui em cima tem mais bonequinhos. Um monte socado, né? Ó, daí aqui tem... Ai, gente, tem esse montão aqui. Quem acompanha o canal já sabe. Já conhece cada um deles, né? Tem aqui a mansão dos Monsters. Aí aqui tem esses que a gente comprou no Halloween, que é tipo uma cidadezinha. Tá faltando a casinha da família Adams, que tem uma dessa aqui, ó. Cadê? Essa. Dos Monsters, que é da família Adams. E a gente tem que comprar. Ó, pra quem tá vendo esse vídeo agora, vai um spoiler da possível fantasia minha de Halloween desse ano, hein? Agora, um possível spoiler. Porque todo ano eu falo que eu quero fazer esse aqui, a gente chega na última hora, a gente... Ou compra essa fantasia atrasada, não dá tempo de chegar, porque não é tão fácil achar, né? Mas, ó, esse ano, gente, não passa. Meu amor, imagina. Vai ficar uma palhaçada da boa. Daí eu falei pra Helena, né? Eu falei, filha, e você, filha? Quem que você quer ser? Você quer ser a sobrinha? Que é essa daqui comum? Ela, não, mamãe, eu quero ser o menino, o filho, ó, que é o vampiro. Só que aí, ela faz a versão dela, tá? E tem o vô também, né? Se alguém quiser se candidatar aí, ó, pra fazer na fantasia de Halloween. Se quiser ser o vô da família pras fotos, pode vir, tá? Então, gente, daí eu acho que vou pegar algum desses bonecos aqui e vou dividir por enquanto. Mas eu vou falar pra vocês que eu gostei bastante de ter esses espaços a mais agora. Porque tava tudo muito socado e também a gente sempre quer, né, espaço pra pôr mais bonequinho. A gente que é nerdão colecionador. Então, é isso. Eu vou arrumar tudo e já mostro pra vocês como vai ficar. Ó, gente, eu tô toda glow assim porque eu tô com luz de blogueira. Olha se eu apago. Viu? Por isso que eu sempre falo, luz de blogueira. Tadá! Pronto, gente. Ó, eu dei uma dividida de uma forma que ficasse harmônico. E eu gostei. Percebi que eu tô precisando tirar a pola do fundo. Mas isso fica para um outro dia porque eu estou cansadia de se amar. Ó, já deu uma desentralhada, né? Destralhada? Sei lá. Desentrulhada? Não sei, gente. Só sei que ficou bonito. Provavelmente a gente vai encher. Não vai ficar assim minimalista só com o Jack e a Sally nesse. Eu coloquei um pra cima, outro pra baixo. E esse foi o melhor jeito por enquanto. Fala se não ficou bem bolada essa luz atrás, ó. Já que esse alarme tem que ficar aí mesmo, pelo menos ele sai de trás da porta, ó. Efeitos especiais. Então é isso, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Logo, logo vai ter mais reforma no canal. Faltam os banheiros aqui, a lavanderia. Então esse ano a gente, quem sabe a gente consegue finalizar as reformas aqui em casa. Aos pouquinhos a gente vai colocando tudo em ordem. E se você quiser acompanhar mais vídeos como esse, se inscreve no canal. E se você assistiu até aqui, também comenta aí pra ajudar no engajamento... Sei lá. Móveis novos? O Diogo que é bom com isso. Eu não sou muito boa. Ou qualquer outra coisa, tá bom? Beijo! Tchau!